Fala pessoal, Renan da BNP Seguros, tudo certo? Como é que vocês estão? Vamos falar um pouco aqui sobre os últimos lançamentos e os seguros desses últimos lançamentos. Vamos falar especificamente das motos da Zontz, da linha 350 e da Super Meteor 650. Essas motos que recém saíram da Bela Fipe. Nessa semana nós tivemos o primeiro acesso à cotação de seguro dessas motos 100% da Fipe. E eu vou passar primeiro, se vocês ficarem prestando atenção, o valor certinho da tabela Fipe dessas motos. Zero, usada e também pessoal o valor do seguro no perfil do Chico Sepúlveda nas três, não digo maiores, mas as três melhores seguradoras do país. E quais são as três melhores seguradoras do país? Suhai, Porto Seguro e Allianz Segurador. Eu trabalho com mais de 20, não é porque eu estou falando dessas que as outras são ruins, mas eu vou explicar também o porquê que essas companhias têm os melhores produtos para a moto. Primeiro de tudo a Suhai Segurador. Antes de passar a tabela Fipe, eu vou passar sobre a Suhai. A Suhai, ela foi a pioneira no seguro de moto. Se hoje eu estou aqui falando dessas motos, é porque a Suhai foi a pioneira e trouxe. Olhou para esse nicho de mercado e disse, não, a gente vai iniciar com o seguro de moto, vamos ver o que dá. E todas as outras companhias de seguro vieram atrás. A Suhai, ela tem um produto específico para a moto com a cobertura de roubo e furto, roubo, furto e perda total por colisão. Aí a Suhai tem guincho, tem terceiros também, mas é sem dúvida nenhuma o produto ideal para a moto, que é o produto que eu vou passar aqui, a questão do seguro. Que eu vou aconselhar e inclusive, para quem estiver comprando, vai ser um ótimo custo-benefício, principalmente na linha 350 das ondas. Suhai Seguradora, porto seguro, porto seguro com simplesmente o melhor atendimento do mercado. A porto seguro, se tu precisar de um guincho no Shuaya, como eu precisei para um cliente de uma Harley, que custou 45 mil reais esse guincho, ele não teve um estresse, ele voltou de avião, a moto voltou depois de uns 15 dias, porque teve todo o trâmite de encaminhar um guincho do Brasil para lá, para trazer a moto em nome de outra pessoa, tivemos que ir no correio, tudo isso, a custas da porto seguro. E a Allianz, pessoal, com simplesmente o melhor produto, o produto mais completo para a moto, inclusive tem cobertura para pneu, roda e suspensão. Sim, se tu pegar um buraco, tu paga uma mínima franquia, 150, 200 reais, eu acho que é isso, e tu troca pneu, roda e suspensão, se der algum problema, constatar que der um problema nisso. Então, dessas três companhias, eu vou estar passando aqui a média de seguro. Eu vou citar o seguro completo, que daí é a média entre Allianz e Porto, e o seguro Suhai, tá, dessas motos. São uma, duas, três, quatro, cinco motos que eu vou passar para vocês. A primeira delas, antes de passar toda a linha 350, eu vou estar passando da Super Meteor. A Super Meteor, ela tem uma tabela FIP hoje, zero quilômetro, de 34.490 reais. 34.490, zero. E usada, depois de 30 dias ou mil quilômetros, ela vai para 32.249. Eu vou deixar aqui a listinha da tabela FIP dela. Quanto que sai o seguro dessa moto, pessoal? Vamos iniciar pela Suhai, do mais barato, roubo, furto, PT, terceiros e guincho. Essa moto, no perfil do Chico Sepúlveda, saiu na faixa de 1.050 reais na Suhai. Roubo, furto, PT, terceiros e guincho. E o seguro completo, tá, tá saindo em torno de 1.600 reais entre o grupo Porto Seguro e Allianz. Então, super custo-benefício, porque nós estamos falando de um veículo de 34 mil, que está sendo lançado no mercado com peças que ainda não são comuns, ainda não se tem sinistro, não se tem troca de peças, então demora um pouquinho. Sabemos que é da mesma plataforma, da Interceptor, da Continental, mas ainda é um pouquinho mais difícil. Porém, nós estamos com essa moto com valor de seguro sensacional. E agora, pessoal, vamos para a linha da Zontz E350, R350, T350 e T350X. Essas motos, tivemos a tabela FIP dela agora, na segunda-feira. Foi o primeiro dia que a gente conseguiu, e aí eu já saí falando para o Chico, a Chico, tal moto está com tal FIP e tal, sei que tu está querendo pegar uma, ou o que tu vai fazer, como é que vai ser a situação, mas já vou te adiantar o seguro de todas essas. E passei o seguro dessas motos para ele, para ele também, com propriedade, poder estar falando para vocês. A FIP da E350, ela é R$ 35.900. Sim, pessoal, a tabela FIP é uma coisa, o valor de mercado dela, eu sei que está sendo vendida, por quê? R$ 36, R$ 36,5. R$ 35,900, 0, depois de 30 dias ou mil quilômetros, R$ 33,111. FIP da R350, ela está R$ 29,880, 0 quilômetro, depois de um mês ou mil quilômetros, R$ 27,728, na faixa de R$ 2.000 a menos. A T350, R$ 33.300, posterior a um mês ou mil quilômetros, R$ 30.569. E a T350X, 0 quilômetro, R$ 34.800, e depois de um mês ou mil quilômetros, R$ 31.900. Normal isso, pessoal, uma variação, aqui nós estamos falando, chutando aí na faixa de R$ 2.000 a menos, é super normal, é bem tranquilo mesmo essa questão, entre 0 quilômetro e usada. É normal ter essa depreciação, não se assuste, qualquer veículo tu vai ter, qualquer veículo você vai ter isso. Mas, um ótimo custo-benefício essas motos, e eu apresento como ótimo custo-benefício por conta do seguro. Os seguros dessas motos, na Suhrá, eu fiz no perfil do Chico, em Salvador, que é uma região metropolitana, e sabe por quanto? Há menos de mil reais o seguro de uma moto, dessas motos que estão acima de R$ 30.000, abaixo de R$ 35.000. Mas vamos pegar da E350, que foi a que eu fiz mais cálculos para ele. Essa E350, que é a Scooter, de R$ 35.900, o seguro ficou R$ 950 na Suhrá, com roubo, furto, PT, terceiros e guincho, que vai servir ele muito bem, porque nós sabemos que as Hondas têm peças caras. Sabemos que uma queda é uma grande chance de dar perda total. Então, as Hondas, a gente vende muito o Suhrá. Não sou só eu, todos os outros corretores vendem muito o Suhrá para as Hondas. Mas, mesmo assim, eu vi um seguro completo para ela, na Porto Seguro e na Allianz. E, surpreendendo assim, absolutamente me surpreendeu o valor do seguro dessas motos, que não passou de R$ 1.500. R$ 1.500, um seguro completo, com guincho limitado, com cobertura completa, com franquia reduzida, no perfil do Chico, numa capital, numa cidade metropolitana. Então, muito bom o custo-benefício do seguro dessa moto. Me surpreendeu, não imaginava. E esse mesmo custo-benefício vem na outra linha, na R, na T e na T350X. Então, pessoal, aconselho, se for pegar essas motos, faça um seguro. Está valendo muito a pena. E não é um empecilho para compra. Como eu vejo, muitas vezes, um empecilho na compra da Saara, em regiões metropolitanas, porque o valor do seguro fica muito caro. Nesse caso aqui das motos, está sensacional o valor do seguro. Qualquer dúvida, a gente fica à disposição. Entre em contato, cota com a BNP, não custa nada. A gente fica à total disposição, pessoal. Um abraço. Fum, fum, fumetor Fum, fum, fumetor Fumetor Organizações e porreda Fum, fum, fumetor Organizações e porredar Fum, fumetor FU FU E DOR É QUE FU FU MENTOR FU FU MENTOR FU FU MENTOR FU FU MENTOR FU 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 MENTOR